Agora sim! Um Feliz Natal! Que beleza, que beleza! Um Feliz Natal pra você e pra toda a sua família! Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! E que Deus lhe guarde um próspero ano de felicidade! Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! E que Deus lhe guarde um próspero ano de felicidade! Por um Natal luz de um tempo novo! Por um Natal justo e amoroso! Por um Natal lindo pro meu povo! É o que quer meu coração! Por um Natal luz de um tempo novo! Por um Natal justo e amoroso! Por um Natal lindo pro meu povo! É o que quer meu coração! Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! E que Deus lhe guarde um próspero ano de felicidade! Um Feliz Natal! Um Feliz Natal! E que Deus lhe guarde um próspero ano de felicidade! Por um Natal luz de um tempo novo! Por um Natal justo e amoroso! Por um Natal lindo pro meu povo! É o que quer meu coração Ouro Natal, luz de um tempo novo Ouro Natal justo e amoroso Ouro Natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração Que no nosso Natal possamos levar uma palavra de paz Aos que vivem em conflito Que possamos levar o amor Aos corações daqueles que carregam ódio Que possamos perdoar a todos que nos magoaram Que a gente possa apagar de nossa memória As tristezas do ano que termina Que possamos com a nossa música levar alegria E ter a esperança de um mundo ainda melhor Um Feliz Natal Um Feliz Natal Um Feliz Natal Que devem guardar o pós-peruano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal Feliz Natal E que Deus lhe guarde o pós-peruano e felicidade E que Deus lhe guarde o pós-peruano e felicidade Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde o pós-peruano e felicidade Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde o pós-peruano e felicidade Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde o pós-peruano e felicidade Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde o pós-peruano e felicidade Um Feliz Natal Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde o pós-peruano e felicidade Um Feliz Natal E que Deus lhe guarde o pós-peruano e felicidade Um Feliz Natal